Decidi falar da minha terra, oh Catumbella Estamos no ar, bom dia, bom dia a todos os internautas, bom dia a todos aqueles que estão do outro lado a acompanhar o nosso programa Nossa Catumbella, hoje dia 25 de abril. Estamos no mês da juventude e no mês da juventude nós vamos procurar conversar durante o mês todo com jovens intelectuais, jovens que fazem alguma coisa para que a província e o país avance. Mandar saudações a todo pessoal do Facebook, aquele que acompanha a nossa página Nossa Catumbella, pessoal do canal do Youtube, Onjango TV, saudações ao Hospital Geral de Benguela, ao Dr. Conde, ao Siso Moura, e a todos que de forma direta ou indireta têm contribuído para que o programa Nossa Catumbella vai todos os dias, quinta-feira, 10 horas pontualmente ao ar. Temos mais um tema e um convidado, hoje vamos falar sobre o suicídio e o nosso convidado chama-se Antônio Praia, ele que é psicólogo e que dentro de 30 minutos vai nos fazer entender sobre este tema. Um tema que abala adultos, jovens e até mesmo criança. Dr. Antônio Praia, bem-vindo ao programa Nossa Catumbella. Seja bem-vindo, esteja à vontade e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado Inácio Sambiça, estender também um dia especial a todos os internautas que nesta altura estão acompanhando o programa Nossa Catumbella. É um prazer enorme estar aqui, não sou munícipe da Catumbella, sou de Benguela, mas entretanto Catumbella faz parte da Benguela como província. Então é sempre um prazer enorme poder estar aqui e partilhar o pouco que sabemos com todos os internautas que estarão atentos e acompanham o programa. Viva, viva! Vamos falar de um tema que afeta jovens, adultos e até mesmo crianças. Suicídio. Como é que podemos entender essa problemática? Prontos, suicídio. Penso que não é uma palavra nova. Penso que com certeza a maior parte dos internautas sabem o que é o suicídio. Mas vamos aqui em palavras miúdas tentar dizer o que é o suicídio. Assim dito de modo muito resumido, o suicídio é o ato, a ação ou o comportamento de tirar a própria vida através de instrumentos letais como por exemplo facas, armas de fogo, cordas, enforcamento. Então todo e qualquer comportamento que tem como fim eliminar a própria vida é uma autoagressão, então dá-se o nome de suicídio. E é uma problemática grande, grande, Inácio, porque eu estou recordado que no ano passado fundamentalmente tivemos muitos casos de suicídio e maioritariamente da camada jovem. Isso preocupou-nos muito. Prontos, graças a Deus já não se ouve muito, mas ainda assim não se pode parar de falar sobre isso, de modo que as pessoas estejam atentas e comecem a perceber que de facto as pessoas que chegam até o suicídio e muito de nós muitas vezes gostamos de criticar, apontar o dedo. Toda a pessoa que chega até o suicídio, porque antes do suicídio passou por momentos que ele precisou de ajuda e que nós, por não entendermos os sinais de quem está com problemas e que pode chegar até o suicídio, ignoramos e ele chegou até esse extremo, porque ninguém em sua consciência tira a própria vida, claro. Então quem chega a tirar a própria vida é que chegou à exaustão, chegou ao limite. Quer dizer, ele por ele mesmo já não consegue fazer, precisa de ajuda das outras pessoas. Doutor, quais são as causas do suicídio? Prontos, a maior parte do material que lia em relação ao suicídio afirma categoricamente que existem muitas causas. Podemos aqui enumerar muitos fatores, como por exemplo, a própria condição socioeconômica pode levar ao suicídio, o estresse pode levar ao suicídio, a questão da saúde. da emotividade, da emoção, da paixão, do sentimento pode levar ao suicídio, mas todos eles giram em torno de um único assunto. Uma das maiores causas de suicídio a nível do mundo está comprovada estatisticamente porque afirma-se que 800 mil pessoas morrem anualmente por suicídio no mundo. E dessas 800 mil pessoas, 75% o que está na base fundamentalmente é a depressão, que é um transtorno psicológico. Então, para além desses fatores todos aqui que eu alenquei, um dos grandes fatores predisponentes que levam as pessoas ao suicídio é a depressão, a ansiedade e outras doenças do forno psicológico. Pronto, são muitas causas e o alcoolismo também. Também, o alcoolismo também, o uso de droga. Porque vejamos, nós dissemos na nossa introdução que as pessoas chegam até o suicídio quando enfrentam um determinado problema, procuram N formas de resolver esse mesmo problema e não encontram uma solução. Então, há um elemento fundamental que pouco se fala, que é a questão também das crenças. As crenças são fundamentais para que as pessoas cometam um não-suicídio. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático daqueles irmãos, por exemplo, que acreditam que se ele morrer, se ele se suicidar, por exemplo, porque é em benefício de muita gente, ele crê piamente que isso lhe vai garantir uma outra vida ou um outro lugar melhor. Então, essa crença de que se eu me tirar da minha própria vida em detrimento dos outros, isso vai me dar algum benefício, também é um motivo que pode levar muita gente ao suicídio. Nós estamos a falar dos nossos irmãos do outro lado do oceano que acreditam piamente nisso e cometem suicídio sem pensar uma ou duas vezes. Questão-crença também é um promenor extremamente importante para o ato do próprio suicídio. O álcool. A pessoa chega a ser viciada, por exemplo, por álcool e vê que isso está a destruir a própria vida, mas ele por ele mesmo não consegue ou já perdeu a capacidade de deixar esse vício. Então, ele vê que está a causar problemas não só a ele, mas também ao outro. Isso o incomoda. Se não haver ninguém para lhe ajudar, ele vai perceber que já não faz sentido viver porquanto ele é motivo de problema não só para ele, mas também para os outros. Então, para não criar problema para os outros, muito menos para mim, que estou a sofrer e não estou a aguentar, eu acho que sair dessa é a melhor solução. Então, o álcool e todos os outros tipos de droga, tanto ilícita quanto ilícita, podem ser motivos para o suicídio. Existem sinais que podemos identificar em uma pessoa que queira cometer o suicídio? Sim, sim. São sinais muito sutis e só percebe quem, de facto, presta muita atenção nas pessoas. Vejamos, se, por exemplo, o Inácio Sambi, isso é daquelas pessoas que era muito interativo, é uma pessoa que, na maior parte das vezes, conversa, consegue se abrir com um ou com outro e, a partir de determinada altura, ele passa, deixa de ter esse comportamento e você busca motivos, por exemplo, palpáveis. Por que o Inácio deixou de ser essa pessoa? Você não encontra um motivo assim objetivo. É um indício claro de que alguma coisa está acontecendo com o Inácio. E, se eu sou próximo ao Inácio, é minha responsabilidade ir atrás do Inácio saber o que se passa, porque não sabemos as quantas o que lhe levou à mudança de comportamento, porque mudança de comportamento é fruto de alguma coisa. Ninguém muda o comportamento por nada. Então, quando vemos mudança de comportamento, fundamentalmente comportamentos de isolamento, comportamento de esquiva social, comportamentos de humor sempre baixo, comportamentos de baixa autoestima, de inibição, de desaconchego, são sinais, claro, de que essa pessoa passa por algum problema que carece da ajuda das outras pessoas. E, se esse problema continuar, não haver intervenção de pessoas próximas, claramente que ele não vai encontrar solução para o problema, tal como dissemos, voltamos ao que dissemos anteriormente, certo? O suicídio vai ser o fim último, porque ele vai ver que já não tem solução, já experimentou várias formas de resolver e não consegue, e parte para o suicídio. As pessoas procuram pelos psicólogos profundos. Hoje por hoje já aumentou o número considerável de pessoas que percebem da importância de um psicólogo, percebem da importância de ir à consulta de psicologia, porque há um tempo a esta parte pensava-se muito sobre o psicólogo quem tem distúrbios, na verdade. Por isso é que, por exemplo, o psicólogo clínico, a especialidade é aconselhamento, clínica é aconselhamento, psicólogo clínico é aconselhamento. Muitas vezes nós vamos ao psicólogo, pode ser apenas para que nos aconselhe, para que nos dê uma ideia diferente daquela que temos, porque ele tem um ângulo de visão melhor e percebe melhor sobre o funcionamento do próprio sistema nervoso central, que pode desencadear o próprio suicídio, porque nós estamos a entender o comportamento, o suicídio como um comportamento. E todo e qualquer comportamento é fruto daquilo que nós absorvemos no meio social, interiorizamos, processamos a partir do sistema nervoso central, depois demos uma resposta ao suicídio, o comportamento é resposta aos estímulos do meio. Então, se o comportamento é uma resposta ao suicídio, é um comportamento. Quem trabalha com o comportamento é o psicólogo, logo é a pessoa mais indicada para te ajudar a clarificar um bocadinho aquela confusão que existe dentro da mente, porque onde você não vê solução é possível que o outro veja, porque cada um de nós tem um ângulo de visão e vê o mesmo problema diferente. Então, o psicólogo está nessa altura, não como um adivinho, não como aquele que com um estalar de dedo vai resolver o teu problema, mas vai abrir a tua mente de maneiras a que você perceba que o fim afinal não é aqui. Existem outras formas de resolução desse conflito que eu pensei que não existia mais forma de resolução. Logo, a procura de um psicólogo é extremamente importante. Estávamos nós a dizer que já aumentou um bocadinho, mas precisamos ainda mais, porque as doenças do foro psicológico, você pode procurar todo tipo de medicamento. Se não for por uma psicólogia, para cuidar daquela perturbação, daquela doença, é necessário uma psicoterapia. Nada substitui uma psicoterapia. Podem haver vários medicamentos que vão minimizar a situação, mas para tratar tem de necessariamente passar por esse processo de psicoterapia. E quem faz psicoterapia são os psicólogos, são psicoterapeutas também. Então, a consciência de que existe um especialista que pode cuidar das doenças da mente é fundamental para que diminuamos significativamente o índice de suicídio que tem vindo a acontecer. Por exemplo, o último caso de suicídio que eu ouvi é de alguém próximo, conheci até a pessoa no cuíto. Antes mesmo dele cometer o suicídio, fez uma live no Facebook, chorando e até vendo já aquilo que as pessoas iam fazer depois de ele se suicidar. Sei que vocês vão me criticar, sei que vocês não me vão perceber. Vê que ele até tem consciência da ação que vai fazer, mas não tem lucidez para travar a ação que ele quer fazer, que é má para ele. Então, só uma pessoa de fora, só um especialista, é que terá capacidade de abrir a consciência do modo a que ele reflita, que não é por aí onde ele deve caminhar. E aqui o apelo também é para a sociedade que temos que hoje critica quase tudo. Há pessoas que dizem a noite de quem se suicidou, não foi. Não, ele se suicidou, é para ele que cuide dele. Quer dizer, ver assim o problema na vez do outro é tão simples, é tão simples que você pensa que ele, em sua consciência, achou que deve dar fim. Não, ninguém, reitero aqui, ninguém em sua consciência dá fim à própria vida. Aliás, nós entendemos que a vida é a coisa mais preciosa que o ser humano tem. E porque tem um velho adeus que enquanto haver vida, há esperança para tudo. O suicídio é uma prova de que o indivíduo já não tem esperança para nada. Então, precisa de alguém que lhe dá essa esperança para ele continuar a viver. Bom, vamos agora para a nossa segunda parte. Aproveitamos para beber um copo de água, um copo de fumo. Você que está no seu escritório, você que está no Tatsu, a assistir o nosso programa. Voltamos dentro de um minutinho. Música Viva! Estamos na nossa segunda parte E hoje estamos a conversar com o doutor Antônio Praia É o que estamos a fazer entender sobre o tema O suicídio Vamos também aproveitar e mandar saudações Aos nossos parceiros De Coro para Brilhar, Osvalda de Coração E a gráfica Coimbra Segunda parte Então vamos continuar a nossa conversa com o doutor Doutor Como é que devemos nos prevenir? Pronto Primeiro A prevenção é a melhor arma que existe Ter primeiro a consciência de que Nós somos donos de nós Até certo ponto Mas nós não somos donos da vida Até porque no processo de nascimento Nós não escolhemos ser nascido Então existe Alguém que nos trouxe Para quem é cristão, para quem é crente Acredita numa divindade Se ele nos trouxe Com certeza nos trouxe Por algum propósito E é ele que tem o direito de dizer Quando deve cessar o nosso ciclo de vida Primeiro, ter consciência disso Segundo O ser humano É um ser biopsicossocial Tem vida Tem vida Viva em sociedade E tem uma mente E nesse ser Biopsicossocial Ele vai interagir com muitas coisas Com muitas pessoas E essa interação É feita de momentos Altos Baixos E médios Não é? Então se você tem consciência De que em algum momento Da vida eu vou ter um problema Mas terei de solucionar Esse problema vai ter Um determinado fim Então eu não tenho motivos Para ter primeiro Porque a pessoa Para chegar ao suicídio Primeiro tem que ter ideias Tem que ter primeiro Pensamentos suicidas Ideias suicidas Até chegar ao próprio suicídio Propriamente dito Que é a ação de tirar A própria vida E nós sabemos que Em psicologia Diz que o pensamento Chama-se função executiva superior Porque dele depende Todo o nosso comportamento A partir do momento Que começamos a ter Pensamentos de suicídio É um sinal claro De que alguma coisa Conosco não vai bem Como evitar Começar a procurar pessoas E dizer que tenho tido Essas ideias Manifestar isso Para que as pessoas Te deem luzes De modos a fazer Com que esse pensamento Não se transforme Numa ideia E essa ideia Não se consume Num ato de suicídio Então há essa necessidade De autoconhecimento É uma forma De prevenção do suicídio Eu preciso me conhecer Não ter expectativa Mais do que aquilo Que é a dimensão Da nossa realidade E o que hoje acontece É que nós sonhamos Muito alto E não fazemos A avaliação dos sonhos Não estou a dizer Que as pessoas Não devem sonhar alto Atenção Devemos Mas o nosso sonho Deve ser proporcional Ao nosso contexto A dada altura Vamos um bocadinho Mais alto Mas não numa proporção Desproporcional Aquilo que é a nossa realidade Por exemplo Então quando nós sonhamos Muito alto E a materialização Dos nossos sonhos Não for factível Pode ser um mecanismo Que vai ativar O gatilho do suicídio Então para não Corrermos esse risco Vamos sonhar Na proporção Daquilo que é a nossa realidade E gradualmente Fazer crescer Os nossos sonhos Esse também é um promenor Para que evitemos O suicídio Existem doenças Que nós adquirimos Que estou a falar De doenças Do foro psicológico Que nós adquirimos Através Dos órgãos de sentido Através Do que comemos Através Do que bebemos Através Do que ouvimos Através Do que tocamos Então é preciso Saber fazer leitura Nesses elementos Todos Porque disso também Depende Pensamento Ideia E o ato De suicídio Então ter em conta Todos esses elementos Ter domínio Sobre eles Há uma máxima Que eu gosto muito De fazer recurso Que uma vez Foi dita por um jovem Da igreja onde eu adoro Ele disse assim O ser humano Tem de ter domínio próprio Quando a pessoa Não tem domínio próprio Terá demônio próprio Ou seja Quando você não tem Autodomínio Alguma coisa vai te dominar E quando alguma coisa Te domina Você perde o controle Sobre você E quando você Perde o controle Sobre você Você está muito mais Propenso a cometer suicídio Porque você vive Hoje por hoje Por conta de algum Narcisismo Algum egocentrismo De forma exacerbada As pessoas vivem muito Em função daquilo Que os outros vão pensar Ou vão achar Sobre eles É preciso ter esse domínio De que eu vivo Eu sou dono Daquilo que eu penso Sou dono Daquilo que eu quero fazer Aquilo que os outros Vão dizer De certa forma É para eu Ouvir Tirar daquilo Aspetos positivos Que me podem ajudar E não ouvir E viver exatamente Aquilo que os outros Querem que eu viva Hoje vive-se muito disso Vive-se muito Do virtual O virtual também está Contribuindo muito Para isso Vendem-se muitos Sonhos altos Que muitas vezes Não estão Na nossa proporção Nesse momento Então vamos Ultrapassar essa fase Para depois chegar A outra Onde podemos sonhar Com aquilo que nós Vemos Então é preciso Também ter em conta Isso para evitar o suicídio Assim de modo Muito resumido É ter domínio próprio Viver na sociedade Saber que és um ser social Que vais enfrentar Muitas dificuldades Na vida Mas que também Todas as dificuldades Que enfrentares São proporcionais As tuas capacidades De resolver Tais situações Nenhum problema É colocado Ou aparece na nossa vida Sem em nós Não existir capacidade De resolver Só que muitas vezes Nos deixamos ofuscar Pelo problema E isso tira de nós A capacidade De poder resolvê-lo Então nós achamos Que o problema Não tem solução Quando na verdade tem Dessa forma Precisamos ter domínio próprio Dito de modo muito resumido Mas esse domínio próprio Não é absoluto A dada altura Podemos ter uma outra falha É sempre bom perceber Que ninguém é nada sozinho Nós somos com os outros Quando algum determinado problema Para nós Aparenta não ter solução O recomendável É recorrer às outras pessoas Porque provavelmente Existem pessoas Que já passaram Pela mesma situação Menor Ou até pior Que aquela situação Mas contornaram Então As experiências Que eles nos vão dar Vão nos servir Para que também Consigamos contornar Tal problema E Hoje Por conta do imediatismo Estaremos muito mais Propenso a cometer suicídio Vejamos É só ver a quantidade De jovens Que querem Do nada Gerir milhões Acreditando nas fichas Por exemplo Certo Ele vai jogando Muitas vezes Acreditando Mas Quando várias vezes Ele perder De forma consequente Vai perder consigo Também a esperança Ou vai parar de jogar Ou vai continuar A jogar De forma viciada Que vai perder Tudo o que já tinha Nos jogos E quando ele perceber Que por conta do jogo Perdeu aquilo Que ele tinha Como base Poderá recorrer Ao suicídio Como forma De encontrar solução Quando na verdade O suicídio Nunca foi solução Para absolutamente nada Ok Doutor De que forma Que as famílias Podem ajudar De tal maneira Que se possa Evitar o suicídio Primeiro Evitar falsas Expectativas Eu tenho estado A dizer O segredo Para que não se decepcione É não criar Muitas expectativas Deixa que as coisas Aconteçam No seu curso natural Faça a tua parte E espera resultado Espera resultado Não crie expectativa Dos resultados Faça E aguarde resultados Porque quando alguém Aguarda resultado É diferente de quem Cria expectativa Para um determinado resultado Quem aguarda Aguarda resultados bons Resultados maus Agora quem cria expectativa Cria expectativa Apenas em resultados positivos E não estará preparado Psicologicamente Para um resultado mau Isso poderá constituir Problema para ele E isso as famílias Podem ensinar Como? Desde a terra idade Ensinar as crianças Esperarem os seus momentos Ensinar as crianças A aplaudirem Quando for o momento Do outro E não sentirem raiva Porque querem Que as coisas Sejam só para eles Ensinar que na vida Vai ter a vez do outro E depois também Vai ter a tua vez Ensinar que na vida Você não vai ser amigo De todos Em algumas situações A própria vida Vai te impor Barreiras Existem barreiras Que são para enfrentar Até conseguir Existem barreiras Que são para ser contornadas Não para enfrentar Então todos esses ensinamentos Bem colocados Na cabeça do indivíduo O suicídio Estará fora de questão Porque ele já sabe O que eu estou a passar Agora não é eterno Aliás Nós dos seres humanos Não somos eternos Somos efêmeros Vivemos uma determinada Altura E depois partimos Então tudo que existe Até os próprios problemas Também não são eternos Se os problemas não são eternos Para viver um problema agora Com certeza A dado momento Esse problema irá acabar Então essa esperança De que esse problema irá acabar Não é ficar de braços cruzados Lutar para que o problema acabe É que vai me fazer resistir ao problema E procurar a forma de resolver O mesmo problema As igrejas também podiam fazer alguma coisa Claro Nós falamos de crença Certo E não conheço uma instituição Melhor e maior Que enraiza a crença Na cabeça das pessoas Senão as igrejas As igrejas É que enraizam crença nas pessoas Para além daquelas crenças Que temos Que fazem parte Ou que são inerentes Aos aspectos culturais Que vivemos Mas as igrejas É que colocam fé Que colocam esperança E hoje só temos Um número reduzido De suicídios Comparando as outras realidades Porque nós os africanos Angolanos E benguelenses Ou catumbelenses Se preferirem Temos essa vantagem De termos fé Naquilo que os outros Muitas vezes não têm fé E essa fé Essas crenças Muitas vezes ajudam-nos De que forma A nos mantermos Diante de situações adversas Sem necessariamente Ter pensamentos Ou ideias suicidas Porque acreditamos Nas crenças Que essas igrejas Enraizam Nas nossas cabeças Então As igrejas Devem continuar Nessa senda A propalar a fé A falar da esperança A falar da solidariedade A falar de todas As vicissitudes Que o ser humano Enquanto um indivíduo social Vai enfrentar Enquanto viver nessa terra Até porque As igrejas Já pregou Que o suicídio É pecado E Quem é crente Quem tem essa crença De que suicídio É pecado Não vai querer Pecar por suicídio Para não perder O galardão Da crença Que ele alimenta Então As igrejas Devem contribuir Seriamente Para que Reduzas E tem estado A fazer isso Com toda certeza Não conheço Nenhuma igreja Que Pelo menos aqui Que apregou A suicídio Todas as igrejas Se desencorajam Procuram outras formas De resolver os conflitos Que existem Espero que as igrejas Tenham estado A fazer a sua parte E estão de parabéns Que não parem Que devem continuar Porque Se nós não pararmos Daqui a pouco O suicídio Poderá se tornar Um problema de saúde pública Se já não Em algumas latitudes Exatamente Então Não vamos olhar O suicídio Como uma frescura Como muitos olham Porque Em função Do julgamento Que se faz As pessoas que se suicidam Você consegue perceber O conceito Que a sociedade Tem de suicídio Então Temos um conceito Muito vago Entendemos o suicídio Apenas na ação Esquecemos que o suicídio É um processo A ação É o culminar Desse processo A pessoa primeiro Teve aí Teve pensamentos Esses pensamentos Foram se transformando Em ideias E as ideias Se consumiam Se consumam em ação Então Essa pessoa Durante muito tempo Careceu da nossa ajuda Infelizmente Não entendemos os sinais A pessoa chega ao suicídio E nós só queremos Só queremos criticar Quando era uma pessoa Que carecia da ajuda Enfim Doutor O que é que os psicólogos Têm feito A nível da sociedade Para que Essa situação Seja sanada Um dos exercícios Que estamos a fazer É esse Que estamos aqui A fazer agora No programa Nossa Catumbela Claro Estamos a tentar Consciencializar as pessoas De que O suicídio De facto existe É um ato E como psicólogos Existem hospitais públicos Que têm consultas De psicologia grátis Não é? O hospital onde eu trabalho É um exemplo disso Qualquer situação Que transcenda A tua capacidade De resolução Momentânea Porque Eu não digo Momentânea Porque eu sei Que você tem capacidade Para resolver aquilo E aliás Os psicólogos Não resolvem problemas E aqui Permitam que eu digo Essa não resolve o problema Como está Eles mostram caminhos Para que você próprio Que tem um problema Consiga resolver O teu próprio problema Eles apenas direcionam Então Se essas pessoas Que direcionam Estão aí Estão de braços abertos Qualquer situação Que transcende Momentaneamente A tua capacidade De resolução Vai procurar ajuda dele Explique Ele vai te ajudar A encontrar o caminho Para que você mesmo Resolva essa situação Doutor Nós estamos no momento De começarmos a trazer Essas palestras Para as escolas Para que Os alunos Também comecem Já a ter essa ideia Penso que sim Penso que sim É só Tem que se exigir Um programa Não é? Penso que É oportuno Falarmos sobre isso Porque As instituições Nós estamos a falar Que existe uma tríade De instituições Que determinam O que Contribuem significativamente Para o comportamento Das pessoas Estamos a falar Da família Da escola E a igreja Que é essa tríade Que contribui muito Para o comportamento Social das pessoas Então Cada um desses elementos Se fizer a sua parte A família fazer a sua parte A escola E dentro da escola Estamos nós Os psicólogos A igreja Fazer a sua parte Naquilo que nós já falamos Em relação às crenças Que introduzem Na cabeça Dos seus fiéis Se cada um de nós Fazer a sua parte Com certeza Nós vamos conseguir Diminuir significativamente O índice de suicídio Como profissionais De saúde mental Temos estado a fazer A nossa parte No nosso local de serviço Com certeza Precisamos fazer ainda mais Se calhar duplicar Ou até mesmo Aquele que temos estado A fazer Em relação à questão Do próprio suicídio Para Darmos o nosso contributo Enquanto Outros profissionais Nós fazem a sua parte Nós fazemos a nossa E Tal como eu disse A prior Que se pudermos Nos juntar Para criar projetos Virados A prevenção O suicídio Será de facto Muito útil Para a sociedade Em que estamos E precisamos Fazer isso mesmo Ok O suicídio Para as famílias africanas Tem uma repercussão Muito forte De a todo Extremamente forte Nós temos Uma matriz de cultura Muito própria E naquilo que é A nossa matriz Antropológica De cultura Quem comete suicídio Parece que Deixa uma maldição Familiar Naquilo que são As crenças Culturais Que temos Daí que Se percebermos Já vimos Provavelmente Algum vídeo Ou presenciamos Muitas vezes Pessoas que cometem suicídio Como é que São enterrados São enterrados Sem alguma honra Aquilo que é próprio Africano Não é Sem alguma dignidade E muitas vezes Até são chicoteados As pessoas que já morreram No intuito De passar a informação Para os que estão vivos Que isso é um comportamento A todos os níveis Reprovável E que esse comportamento Não pode se perpetuar Entre nós Então você que teve Esse comportamento Independentemente E dos motivos É chicoteado Mesmo depois Para dizer Que vá Leve esse comportamento Contigo E que ninguém mais Que aqui ficou Volte a ter O mesmo comportamento Então Nós os africanos Entendemos o suicídio Como algo Extremamente feio Como algo Extremamente reprovável E isso é transversal Também a todo mundo Eu acho que penso Que não existe Sociedade alguma Que motiva isso E as pessoas Reprovam O suicídio A todos os níveis Mas nós temos Uma forma peculiar De reprovar isso Que é com essa questão De bater Quem já não sente Certo Pois é Prontos Estamos nos últimos minutos Do nosso programa A conversa Está bastante agradável Doutor As últimas palavras Para o pessoal Que está do outro lado Está bem Obrigado Assim em jeito De conclusão O suicídio existe E as estatísticas Apontam que É muito grande O número de pessoas Que anualmente Tiram a própria A vida E isso devia Remeter-nos A uma reflexão Muito séria E mais do que Julgar as pessoas E hoje por hoje Infelizmente Há pessoas que Suicidaram-se Porque não tiveram Ouvido Não tiveram Ombro para chorar Não tiveram A ajuda Que precisavam Enquanto em vida E viram no suicídio O escape Para o problema Então Vamos ajudar mais Vamos prestar Mais atenção Às pessoas Vamos Mostrar As cinco Linguagens do amor Uma delas É o abraço O toque O ter tempo Para ouvir os outros Hoje quase que Não se ouve ninguém Hoje ninguém tem tempo Para ouvir ninguém Cada um Quer fazer das suas Quer ser ouvido Mas não quer ouvir ninguém E esse exercício De ouvir as pessoas É muito bom A título de exemplo Muitas vezes Em consultório Tivemos pacientes Que só precisaram De ser ouvido A terapia Era mesmo só Lhes ouvir Depois de terem Descarregado Tudo o que traziam Sentiram-se aliviados E ficaram Ultrapassaram o problema Que tinham Tinha um início De depressão Com essa escuta Empática Que tiveram O problema Mas algumas Recomendações O problema Ficou ultrapassado O que é a demonstração Claro de que Precisamos ter atenção Em relação ao suicídio Vamos desencorajar Todas as práticas suicidas Que existem Desde pensamentos E ideias Até que se consumam Em atos Prontos E dizer aqui Que vale a pena Viver independentemente Da circunstância Independentemente Das condições Nós sabemos Que a morte existe E que a morte Seja por causa Natural Abraços Para o pessoal Que está Estimulador Estender aqui Forte abraço Para todos os internautas Que estão ligados A acompanhar O programa De hoje quinta-feira Dizer que foi um prazer Enorme estar aqui Neste tempo Partilhar um pouco O que sabemos Estender também Forte abraço Para a minha família A esposa E os filhos A minha mãe Que completou Anos esse mês Viva E a esposa Que vai completar Daqui a quatro dias Ela faz anos Dia 29 De abril Como é que se chama A mesma esposa Célia Domingos Praia Célia Domingos Praia Feliz aniversário Do programa Nossa Catumbela Viva Com certeza Ela vai acompanhar O programa E desde já Agradecer Pela felicitação Bem-haja Nossa Catumbela Continuem Na verdade Com os programas Que instigam Conhecimento Programas Que incentivam Jovens A mudarem O estilo de vida Aliás Todo o nosso viver Deve proporcionar Mudança De comportamento Aos outros Quando isso não acontecer É porque estamos A viver mal Viva Chegamos ao fim Do nosso programa Mais uma vez E nós queremos agradecer Você que esteve Do outro lado Assistir Portanto Partilhe o nosso programa Visite as nossas páginas No Facebook Programa Nossa Catumbela No canal do Youtube Ondeango TV Nós somos Ondeango TV E este é o seu programa Nossa Catumbela Até a próxima edição Já nem vale a pena Tentar Até fingimos bem Que estamos bem Para os outros